E aí pessoal, bora resolver mais uma questão dessa prova? Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você não perde nenhuma postagem e acompanha a resolução dessa prova e outros vídeos se você ativar as notificações. Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadica, se inscreva aqui no canal, se inscreva, dá uma conferida no blog, tem bastante coisa também. Tudo que tem aqui tem lá e tudo que tem lá tem aqui e vice-versa. Vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, resolve e depois acompanha a resolução comigo. Foi! Então vamos resolver essa questão. Todo mundo tem medo de geometria? Não precisa ter medo. Vamos lá. Em um terreno retangular, a medida do lado maior tem um metro a mais que a medida do lado menor. Se a área desse terreno é de 182 metros quadrados, então é correto afirmar que o seu perímetro em metros é igual a... Vamos desenhar, literalmente. Não entendeu? Desenha. Ele falou que era um terreno retangular. Vamos desenhar esse treco. Retangular significa que um lado é diferente do outro. E ele fala que a medida do lado maior tem um metro a mais do que o lado menor. Qual o lado menor que a gente desenhou aqui visualmente é esse? Vamos chamar de x. E esse lado aqui diz que é x mais 1, é um metro a mais. Se esse aqui for 2, esse aqui é 3. Se esse aqui for 3, esse aqui é 4 e assim por diante. É um mais que o outro. Continuando, se a área desse terreno é de 182 metros quadrados, então 182 metros quadrados, a área disso aqui tudo, ele quer saber o perímetro. O perímetro o que é? A soma dos lados. Então eu tenho que descobrir o x e depois somar os quatro lados. Então o que eu quero no final de tudo é o perímetro. Agora vamos resolver. Como é que a gente calcula a área de uma figura retangular, de um quadrado, ou melhor, de um quadrilátero, para ficar bonito? É lado vezes lado. Então é esse lado vezes esse lado. Vamos fazer isso. x vezes x mais 1. Ou x mais 1 vezes x, que é igual a quanto? 182. Vamos fazer o que nisso aqui? Aqui tem que fazer aquela famosa distributiva, x vezes x e depois x vezes 1. x vezes x é x², mais x vezes 1, x, igual a 182. E aqui você começa a perceber que a gente está em uma função do segundo grau. Vamos passar todos os termos para o nosso lado esquerdo, vai ficar x² mais x menos 182, igual a zero. E aí a gente tem que resolver isso daqui pela famosa fórmula de Bhaskara. Estão lembrados disso? Fórmula de Bhaskara a gente tem que lembrar. Lembra? Do delta e depois a fórmula completa. Primeiro vamos separar isso daqui, que seria os termos A, B e C. Dessa equação aqui. O A é 1, que está escondido aqui. Então o A é mais 1. O B é mais 1 também. Olha o mais 1. E o C é menos 182. Então os coeficientes são esses daqui. Agora vamos calcular o nosso delta. O delta é, qual que é a fórmula? B² menos 4 vezes A vezes C. Vou colocar assim, B² menos 4 vezes A vezes C. Vamos colocar os valores. Delta é igual a B², 1². Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 182. Delta é igual a 1², 1. Menos, menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Então vai ficar mais aqui. 4 vezes 182 é 728. 1 mais 728, 729. Agora a gente tem que achar pela fórmula de Bhaskara. Como é que era a fórmula? Era x igual a menos B, mais ou menos raízes do nosso delta aqui, dividido por 2 vezes A. Vamos substituir os valores. Quanto vale o nosso B? 1, então é menos 1, mais ou menos raiz de 729, dividido por 2 vezes A, que é 1. x é igual a menos 1, mais ou menos a raiz de 729. Como é que a gente tem que fazer? Tem que fatorar esse número, decompor. Se você tem dúvida em raiz quadrada, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre isso, que vai dar exatamente 27. 2 vezes 1, 2. E aí, como a gente tem esse valor de positivo e negativo aqui, a gente vai fazer o seguinte, x₁, ou x'', tanto faz, que vai ser menos 1, você escolhe o mais ou o menos. A gente geralmente coloca o mais, né? Mais 27 dividido por 2. Menos 1 com mais 27, 26 dividido por 2. 26 dividido por 2, 13. x₂, por isso que é uma equação de segundo grau, vão sair dois valores de x, menos 1 com menos 27, dividido por 2. Menos 1 com menos 27, menos 28, dividido por 2. Menos 28 dividido por 2, dá menos 14. Então, os valores que poderiam ser adotados aqui no nosso x, podem ser x igual a 13 ou x igual a menos 14. Aí, eu pergunto para você, você já viu um retângulo de lado negativo? Então, esse aqui a gente não utiliza. O valor que a gente está de olho é nesse daqui. Como a gente quer o perímetro dessa figura, o x vale 13. O x mais 1 vale 14. 13 mais 1. Como a gente quer o perímetro? O perímetro é 13 mais 14, mais 13, mais 14. Que é a soma dos lados, a soma do contorno. Se você tem dúvida em figura geométrica, clica nessa letra aí, que também tem uma aula disso. Agora, é só fazer essa soma aqui. O perímetro é 13 mais 13, 26. 14 mais 14, 28. 26 mais 28, 54. E 54 está na alternativa A. E a gente encontra essa alternativa e resolve a questão e vai para a próxima. Se você ficou com dúvida nessa questão, volta o vídeo. Pode ser que você tenha dúvida nessa raiz quadrada. Dá uma treinada em fatoração. Se você não lembra o que é fatoração, é só fazer assim, 729. Lembra? Dos números primos. Tem uma aula disso. Está aqui na descrição desse vídeo. Se você ficou com dúvida, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho. Se não, deixa aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Clica em gostei aí se você gostou desse vídeo. Compartilha com os amigos e vamos para a próxima questão. Muito obrigado e tchau. Tchau.